Se você estuda bem direitinho e trabalhar muito bem, sabe quem é que vai passar as férias de final do ano em Dubai? Isso mesmo, a filha de 20 anos do teu patrão, seu otário. Bom, antes de começar esse vídeo, eu quero conversar com vocês e vender meu peixe. Tá na hora de eu fazer minha propaganda. Vocês sabem muito bem, eu faço atendimentos de tarô, então se vocês estiverem interessados em conhecer um pouco do meu trabalho com o tarô, pode me chamar aqui no e-mail, tá bom? Ou então vocês podem mandar mensagem lá pra minha fanpage ou me mandar mensagem no Instagram, mas de qualquer forma eu vou acabar pedindo pra vocês mandarem o e-mail. Então é interessante que vocês encurtem o caminho e vão direto pro e-mail. Tá, eu prometo que eu respondo rápido. Se eu não responder, quem vai responder é a Mia. Normalmente quando vocês acham que estão falando comigo, vocês estão falando com ela. Faço atendimentos presenciais e online. Online pode ser por Skype ou WhatsApp. No WhatsApp é até interessante, porque eu mando a fotinha das cartas e mando um áudio marcando as cartas. Então fica interessante que se você quiser, depois você pode pesquisar o significado das cartas e pensar também numa configuração com base na sua interpretação pessoal. É maneiro, vale a pena. É bom até pra você exercitar um pouco a leitura do tarô em si. Também faço a presencial, só que presencial eu tô priorizando zona sul e centro por questões de proximidade pra mim, porque eu moro na glória, então pra mim fica tudo muito mais perto. Tá, que eu pego um metrozinho e vou voado pra qualquer lugar. Faço também instruções de magia. O que eu vou fazer, basicamente, é te orientar dentro de um processo de treinamento que eu recebi, que diversas outras pessoas receberam com base não só em alguns livros, né, como o Liberaba, como o Liber MMM, como o Manual de Campo do Psiconauta, Liber Nui Psiconauta, como também alguns métodos que eu desenvolvi pra mim, que me ajudaram bastante. E se você bota fé, você vai querer fazer também. Ou se você só quiser conhecer também. Também tô com um projeto muito legal, eu e a Mia, a gente criou um projeto chamado Tarô de Rua, onde a gente vai pra rua, basicamente, e joga tarô pras pessoas com base em uma contribuição consciente. Não é só um jogo de tarô, é uma performance artística. Então tem toda uma pesquisa por trás do jogo, onde a gente interage e vê como funciona essa interação e como as pessoas se comportam a partir do tarô na rua. Então, estejam atentos. A gente tá sempre pela Praça Mauá, mas não significa que a gente vai ficar só lá. Mas dá uma chegada, dá um oi também, é interessante. Pode levar um vinho pra gente. Leva incenso, que a gente acende incenso lá, então leva incenso pra dar pra gente presente. Basicamente, eu tô lá mais no final de semana, mas de repente, durante a semana, você pode esbarrar comigo por lá. Beleza? Exceto em dias de chuva. É, exceto em dias de chuva. Hoje, por exemplo, a gente arrumou mala e cuia, e quando desceu o prédio, tava chovendo pra caralho, a gente voltou e agora eu tô gravando esse vídeo. Bom, vamos pro vídeo. Em primeiro lugar, eu quero explicar pra vocês mais ou menos o que é que me levou como base pra crença no sistema que eu tô adotando pra fazer esse vídeo, tá? É sobre os oito circuitos de consciência do Timothy Leary. Sabe? Se você quiser pesquisar mais um pouco mais, você pode conhecer através da Ascensão de Prometeus, que a Madras lançou, ou então também pelo Pandai Moeion, né? O Magia e Extras no Pandai Moeion, que é o Caustopia. É uma publicação da IOT, mas se eu não me engano, tem uma outra impressão deles, que é a Chaotic Revolution. É um livro do Dave Lee, é bem foda, cara. Lá fala sobre um monte de coisa que você vai achar maneiro, porque provavelmente se você tá na Magia do Causa, é o que você achou o resto muito chato. Bom, dentro disso, eu vou falar do primeiro circuito, né? Que é o circuito da Biosobrevivência, que basicamente fala sobre como os traumas baseados no conforto que você teve, a mamar no peito da tua mãe e receber carinho dela quando você nasceu, influenciam na sua vida até hoje, na sua crença sobre dinheiro. E isso de respeito não só à interação que você teve com a sua mãe, com o mamar o peito dela, como talvez a interação de você não ter mamado no peito dela e não ter também tido carinho dela. Faz parte, irmão. Antes, a gente tem que falar sobre a diferença entre riqueza e dinheiro. Basicamente, a riqueza é um atributo divino e o dinheiro é um espírito. Ele é um ser vivo que só se multiplica a partir da interação. E o atributo divino da riqueza, ele fala sobre uma liberdade, sobre uma condição de crença, onde você tem a liberdade de usufruir daquilo que você precisa e daquilo que você almeja. Normalmente, não é sobre usufruir o dinheiro. É se aproveitar do dinheiro para usufruir outras coisas. Então, basicamente, assim como as divindades utilizam os humanos, utilizam as coisas do mundo para se comunicar com a gente e tudo mais, basicamente, o atributo divino da riqueza, dentro do sistema que a gente vive, utiliza o espírito do dinheiro para te levar aos proveitos que você quer. Por exemplo, se você quer mais paz de espírito e você vive no sistema capitalista, é muito provável que a sua paz de espírito perpasse pelos boletos pagos no final do mês e por você conseguir fazer as compras do mês para você comer em casa sem que você tenha problema com as suas coisas, sem que te falte dinheiro. Basicamente, é pagar de um lado para poder ter tranquilidade do outro. E dentro dessa mecânica toda, é interessante a gente entender que trabalho não gera dinheiro. O que gera dinheiro é o dinheiro. O que gera dinheiro é a movimentação do dinheiro. Tanto que é muito mais fácil o seu patrão ganhar mais dinheiro do que você. Porque o dinheiro dele está fazendo com que você se movimente para que ele faça mais dinheiro. Então, é interessante que você entenda isso. Fazer magia para ganhar dinheiro passa pela capacidade humana de saber gerir essa porra melhor do que você tem gerido. Porque é muito provável que se você está fodido, é porque você tem feito também uma má administração do seu dinheiro e da sua vida financeira. Então, a gente vai acabar esbarrando nos papos de coaching. Que é você ter uma noção de planejamento da sua vida e tudo mais. Porque se você quer que o dinheiro tenha espaço na sua vida, você precisa dar espaço para o dinheiro chegar nela. Você também precisa trabalhar a sua crença do merecimento. Porque muito provavelmente, se você reparar, a maior parte das pessoas que estão fodidas... Eu não estou falando só de pobre. Estou falando de gente fodida. Porque às vezes tem gente que tem dinheiro, mas está fodida. Normalmente, gente fodida não consegue acreditar exatamente na crença, no merecimento do dinheiro. E, normalmente, a galera que está mais fodida de dinheiro é a que mais sabe fazer dinheiro. É interessante que a gente até lembre do arcano do imperador. O arcano do imperador, principalmente para a gente que é da magia, o arcano do imperador representa muito o mago que quer fazer dinheiro. Normalmente, o mago que quer fazer muito dinheiro e ele só pensa no dinheiro e não no mago que quer o atributo da riqueza, ele acaba se afastando muito da espiritualidade dele, muito do contexto mágico, porque é o cara que, principalmente, prefere abrir mão de um treinamento mágico para focar só no dinheiro. E acaba dizendo que não tem tempo de meditar 20 minutos por dia, porque ele trabalha muito. Apesar de que, normalmente, o cara que é o arcano do imperador no tarô de Tote ou em qualquer outro, ele é sempre o cara que é muito usado pela espiritualidade, mas não sente nem o cheiro dela direito. É interessante que vocês entendam qual é o foco de vocês quando vocês estiverem trabalhando com magia para dinheiro. E, mais uma vez, eu volto em tocar no assunto da semântica. Cuidado com as palavras que vocês utilizam e com a pouca capacidade de meditação sobre aquilo que você deseja. É interessante que você medite antes de fazer qualquer ritual sobre riqueza e sobre dinheiro, porque, às vezes, você está movimentando símbolos para conseguir dinheiro, mas não exatamente movimentando símbolos para conseguir a riqueza. Então, você vai aparecer, às vezes, 100 mil reais no seu bolso e, em uma semana, você vai gastar aquilo tudo com maconha. Quando eu falei sobre a gente entender o sentimento do merecimento, é a gente trabalhar nossa autoestima. Porque a magia do caos em si, ela trabalha com crença como ferramenta. Então, não adianta nada você querer muito dinheiro, você querer muita riqueza, e, lá dentro, na profundidade do caos que habita em você, você está achando que você não merece. E, inclusive, é o que acaba baseando muita gente que quer o fim do sistema capitalista. Às vezes, a pessoa só quer o fim do sistema capitalista porque ela se sente inapta a conseguir dinheiro, a conseguir riqueza. E não sobre ela entender que é um sistema falho, deficitário, doente e todas essas coisas que, quando a gente tem um pouco mais de tranquilidade, a gente consegue perceber. Eu não me sinto um cara com muita grana. Inclusive, essa é a diferença de um cara que é rico para um cara milionário. Nem sempre o cara milionário é o cara que é rico. Porque a riqueza, ela trabalha com liberdade. Se você não acredita na liberdade de usufruir daquilo que você tem à sua volta, você pode ser um cara com muito dinheiro, mas um cara muito pouco rico. Como é que é a frase, amor, que você tinha falado? É, a Mia estava falando uma frase aí que é até clichê, né, amor? Que tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. E, mano, cá entre nós, a magia, ela trabalha com possibilidades e com probabilidades. Se você estiver pensando que você aí, que está trabalhando 12 horas por dia para receber um salário mínimo e que não tem tempo de porra nenhuma, você vai ficar milionário da noite para o dia? É mentira. Porque não existem possibilidades no seu dia a dia e na sua vida de você conseguir isso. Não existe probabilidade disso. É, eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir daí, mas a Mia está falando de gente que tem muito dinheiro, mas tem muita conta. Minha mãe, por exemplo, minha mãe não é uma pessoa que tem muito dinheiro. Mas a minha mãe é uma pessoa que recebe bem mais do que eu tenho e vive pendurada em conta. Vive pendurada em conta. Então não adianta nada você fazer magia para ter dinheiro e você não saber administrar. E aí só vai ser uma magia para fazer dinheiro. E aquele dinheiro vai embora. Porque o dinheiro ele é quase como um daimon. Se você não entende a autoridade que você tem sobre ele, ele acaba te dominando. E aí que você se fode na goétia. Entendeu? É exatamente isso. É por isso que o dinheiro ele é um espírito. Ele é um espírito que depende de uma hierarquia. E é a tal da hierarquia da liberdade que a riqueza te proporciona. E aí que você vai vendo. É interessante você meditar sobre essa porra para você saber onde você está na fila do pão. Porque se você não entender a sua superioridade sobre o dinheiro e entender que o dinheiro te serve e não que você serve o dinheiro, você vai ser dominado por ele. Você vai ser obcecado. E aí você vai viver para fazer dinheiro e não para fazer riqueza. E aí você não vai conseguir usufruir daquilo que o dinheiro pode te proporcionar, que são os divertimentos para facilitar a sua liberdade. Ou o dinheiro para aproveitar a liberdade que você tem. Entendeu? Inclusive eu vi no... Estive em Universo. Então eu vi no Estive em Universo. Tem até nesse livro do... Fala também exatamente a mesma coisa no livro aqui do... Do Dave Lee. Que é que o trabalho, ele serve para te dar dinheiro. Mas no final das contas, você acaba pegando o dinheiro que você gasta. Gasta no trabalho com formas de curar um pouco os malefícios que o trabalho te traz. Então na verdade, aquilo que o trabalho te tira, o dinheiro não te repõe. No final das contas. Então é por isso que a gente também quando entende dentro dessa hierarquia que o dinheiro é algo que trabalha para você, você pode entender muito bem que o dinheiro trabalhando para você vai te repercutir muito mais dinheiro do que você trabalhando para o dinheiro. Não seria talvez mais fácil as pessoas ao invés de pedirem dinheiro? Porque... Por que que elas querem dinheiro? Né? Essa é a primeira coisa. Tem gente que quer o dinheiro pelo dinheiro. E aí talvez isso daí é um pedido vazio. Um pouco mais difícil de conseguir talvez. Não é um desejo... Não, mas é aí que tá. Eu acho que a pessoa que faz magia para conseguir dinheiro, normalmente ela não consegue porque ela não tem a segurança. Ela tá pedindo dinheiro por um desespero psicológico. Porque talvez ela... Ah, eu quero dinheiro porque eu quero ir viajar. Não é mais fácil fazer magia para viajar, para conseguir viajar? Porque existem mil meios de você conseguir viajar e não necessariamente precisa do dinheiro para isso. E é por isso que eu tô falando que tem que fazer... Que a magia ela trabalha com a probabilidade. Se não existe probabilidades suficientes no seu dia a dia para você fazer dinheiro, não adianta você fazer uma magia para conseguir dinheiro para viajar. Porque o dinheiro não aparece do nada. A magia ela não faz coisas a partir do nada. O único nada que é de onde a magia surge é o nada do inconsciente. É, quando disse vazio era isso. A gente produz aqui. Quando eu quis dizer vazio era isso, é tipo, do nada. Não, do nada não tem como. E é por isso que normalmente a galera se fode. Bom, eu acho que a galera já entendeu mais ou menos, né? O rolê da intenção e tudo mais. Não tem também como ficar enchendo muito o saco. Eu acho que é interessante a galera entender também os símbolos que estão ligados magicamente ao dinheiro, né? Porque é tudo através de semântica. Tipo Júpiter, né? Júpiter é o Zeus. Zeus é o rei dos deuses. Ele é um cara que na hierarquia ele é superior a tudo. Então ele é um cara que é dono de tudo. Automaticamente, se dentro daquela cultura, Romana, Greco-Romana ali, O filho nunca deixava de ser pertencente, O filho nunca deixava de ser propriedade do pai, Tudo que meu filho tem é meu. Então o Zeus era o dono da porra toda. Então é por isso que Júpiter também está ligado à riqueza. Mercúrio. Mercúrio, que é o Hermes, né? O Hermes ele está ligado ao comércio, à comunicação. E basicamente é assim que você faz dinheiro. Fazendo o dinheiro girar, né? E como é que o dinheiro gira? Através do comércio. Ninguém sai dando dinheiro. Não existe um mercado de dar dinheiro. Eu te dou dinheiro e você me dá dinheiro. O nome disso é a lavagem de dinheiro, inclusive. E aí já não seria Mercúrio, seria Urano. Porque Urano é o cara do submundo. Ele não só é o cara do trabalho escuso, Da gangsteria, Como ele é o cara do dinheiro escondido. Ele é o cara da mina de ouro, né? Ele é o cara do subterrâneo, do submundo. Então ele seria interessante. Não, não é Urano não. É Plutão. Urano, ele está ligado à inspiração. Saturno. Saturno é interessante para você facilitar os orçamentos, né? Porque Saturno, ele fala sobre investimento. Saturno fala muito mais sobre investimento do que sobre o retorno dele. Porque é a partir de como você planta que você vai colher. Vênus, Vênus, Vênus fala sobre posse. Vênus fala sobre trabalhos de posse, sobre desejo. Sobre a satisfação do desejo, inclusive. Então, basicamente, leia. Se você ler direitinho e você não estiver desesperado, Porque, é sério, gente, se vocês fizerem magia para conseguir dinheiro, Com base no desespero de ter dinheiro, Vocês não vão conseguir. E se vocês conseguirem, a frustração de ver o dinheiro indo embora rápido demais, Vai ser muito maior. Então, não vale a pena. É sobre investimento também isso. É sobre investimento de dinheiro. É sobre investimento de potencial. É sobre investimento na autoestima. Falei que o papo ia acabar ficando muito coaching. Mas, a magia, ela trabalha com crença como ferramenta. Então, vocês dependem disso para viver. Sabe? Vocês como magistas, vocês como magos, bruxas, feiticeiros, E o caralho é quatro. Vocês dependem da crença. Na crença da possibilidade da posse e na crença da posse, entendeu? E no valor da posse. Não é sobre o quanto você trabalha, mas é sobre como você vive através daquilo que você tem. Bom, mais algum recado, amor? Acho que não. Ah, nesse momento, eu já tinha finalizado o vídeo. E a Mia, ela lembrou que tinha um recado. Ah, sim. Comentem aqui a experiência que vocês têm com magia para fazer dinheiro. Ou magia para fazer riqueza. Se você jogou no bicho e conseguiu, se você jogou na loto, na mega cena. Fala aí qual foi a experiência de vocês com dinheiro e com riqueza. E também me contem quais são os próximos temas que vocês querem. Bom, gente. Então é isso. Me sigam nas redes sociais. Elas vão aparecer aqui, ó. Bem aqui, assim. Uma de cada vez. Ou todas juntas, não sei. Também estão aqui na descrição. Vou deixar o link do livro que eu utilizei como base. E de outros livros também que dá para usar como base para magia como dinheiro. Estudem o voodoo. O voodoo e o voodoo são muito interessantes porque eles trabalham com o conceito de sorte. E é interessante que a sorte caiba no orçamento de vocês quando vocês forem fazer magia. Porque a sorte, ela também lida com probabilidades e com a capacidade de observação que você tem. Então, se você estiver atento, você vai perceber que você tem sorte. E você vai saber usar isso. Bom, eu sou o Vitor Vieira. Esse é o canal Caos de Sempre. Esta aqui atrás é Mia Bueno. Olá. Fiquem com Deus e cuidado com Ele.